Oi gente, bom dia! A família Massa tá na Disney Então nos acompanha aí Porque hoje vai ser bom demais Filma, meu Deus Cadê a minha mulher? Deixa eu achar ela Meu Deus O que vocês estão achando daqui? Meu Deus do céu Agora mãe! Mãe, segura mãe! Eita, meu Deus Oi gente, bom dia! A família Massa tá na Disney Chegamos agora Já pegamos um trem Já passamos ali na bilheteria Agora nós vamos pegar um barco Tem a opção de metrô, né amor? De trem e de barco Da outra vez a gente pegou o trem Aí dessa vez vamos pegar o barco Pra o Celpidio ver E na volta, quando a gente estiver vindo Indo pra casa A gente pega o metrô também Pra o Celpidio conhecer Então nos acompanha aí Porque hoje vai ser bom demais Vamos ver a G. Cris, a Rafa Vai ser animado demais, gente E o Celpidio Dona Cidana Disney Pela primeira vez junto com a gente Então, nos acompanha aí, tá bom? A Aninha tá aqui, ó E o Bruninho tá lá atrás Com a Elisama Já chegando no barco Olha aqui, ó O barco tá aqui Vamos pegar E na volta Eu acho que a gente vem do metrô Eu mostro pra vocês melhor Se caso passar Algum Aí, algum Trem Eu mostro, tá? Ali, amor Eu acho que é hotel, né amor? Alô Olha lá, ó O meu Deus Olha só Olha só Olha os bielas Tá filmando, a Earth Tá Tô 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 E aí, seu vídeo, o que vocês estão achando? Vamos virar aqui pra essa imagem maravilhosa, né? Cadê a dona Cida? Aqui. Meu Deus. O que vocês estão achando daqui? Meu Deus do céu. Uma maravilha que estamos aqui, curtindo alguns acreditados, né? Um sonho, né? Um sonho aqui pra poder ver, isso não é maravilhoso, né? É. Olha lá o que é selo, ó. Isso é um sonho, né? É um sonho. Olha pra sua foto. Muito lindo, gente. É muito encantador. Muito lindo mesmo. Tô com a blusinha aqui, ó. Tá eu, a Jay e a Rafa com as blusinhas iguais, né? Elas tão lá na frente. Olha aqui que linda. A foto é só eu trocar, tirar a minha branca aqui. Eu tô indo no banheiro já pra trocar. Você pode tirar pra mim, Jay? Olha ela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra mim. Deixa elas comprar ali o balão, que eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Olha que foca as meninas, a Aurora e a Luna. E a Bertão tá lá, ó. Dando o suporte todo com o carrinho de desejo. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês, né? Que eu só fui abraçando elas e elas não falam mais nada, né? Oi. Olha, gente, a Rafa aqui é uma querida. Ai, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com eles, gente. Família maravilhosa. Me deu saudade da minha também, sabe? Vocês que são. Nossa, eu sou saudade, né? Que bom estar aqui com ela. Olha ela aqui, ó. Oi, Luna. Que fofa, gente. E elas estão tudo combinando. Olha isso, ó. Olha isso. Olha aqui. Que fofa. Que fofa. E ali, tá, Jay? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá tirando foto. A Jay tá nas fotinhas. Olha aqui que maravilhosa. Tirando muitas fotos, 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 fotos. Gente, ela é muito querida, Jay. É um paraíso aqui, né, gente? É tudo muito lindo, gente. Essa rua é maravilhosa. O Castelo é perfeito. A Thalita é maravilhosa. Tá sendo incrível o passeio. Tá sendo incrível estar aqui com vocês. E muito, muito obrigada por essa oportunidade. Você que me faz. A gente que agradece. Ô, Jay, dá vontade a gente parar em todo lugar, né? Pra tirar foto. Uh, olha. Acho que vai ter... Desculpa. Uh, que legal. Bem na hora. Bem na hora. Bem na hora. Vamos achar pra vocês agora. Vem, Mickey. Vem, Mickey. Ah, Minnie. Tá tirando. A gente tá aqui, gente. A gente tá aqui. A gente tá aí. Ai, foi, sim. Ai, cara. Ai, que legal. O que é isso? Eu sei! Isso é tão muito divertido! Isso é pra mim e Goofy Isso é pra mim e Goofy Graças a Deus! Come on, eu estou fazendo a party! Oi! Oi! Eu sei que você está aqui! Você está aqui! Isso é o que você está aqui! Vamos lá! Amor? Vamos lá! Obrigada! Boa noite! Vocês estão gravando tudo bem? Tudo bem? É isso aí! É muito foco, gente! É a primeira vez que vocês vão gravar tudo bem! É a primeira vez! Está gostou? Eu admiro você todos muito! Eu queria ser mais como você! Mas ser só que você é, é perfeito! Todo mundo tem seus próprios talentos que fazem você. Você só tem que acreditar em você. É verdade! Não! Você tem alguém que você ama por seu lado. Eu quero ser aqui também! Eu aprendi que você só tem que lembrar de ser verdade. É verdade! Ai, não! Eu quero ser que você tenha cuidado! Eu preciso estar dando. Música Olha agora a gente vai filmar A gente vai entrar aqui nesse bumbum A gente vai se molhar demais? Só um toque, né? A gente vai se molhar muito Obrigada! Eu não quero se molhar não, gente Vamos ficar no meio Vamos ficar no meio Olha aqui que legal Amor Você quer se molhar? Vai na frente? Não tem jeito, né? Todo jeito que fica na frente e no meio Atrás se molha Eu não quero se molhar não Tchau Então se molhar Você vai com a Thalita Vou filmar pra vocês duas aí Olha, eu grito muito, tá? Ah, eu também? Eu quero que você vá com ela Tá bom, vamos, eu com a Thalita Eu vou se velar lá Dá sim, pai Agora a gente tá indo aqui nesse brinquedo Estamos na fila Vamos descer mais um pouco Ele não tá muito animado não, né amor? Ah não A animação dele não tá essas coisas não Vamos ver lá na hora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ô pai Ô pai, a gente vai entrar ali, viu pai Pai, eu nem me enganaram Eu vou descer ali Vai descer ali Vai descer ali a gente Ai meu pai, eu vou descer aqui Ei, todo mundo olha aqui que eu vou tirar foto Mãe Mãe, vai começar a subir agora, viu mãe Você é corajoso ali na frente, viu? Eu vou me molhar todinho Olha só a galera descendo aqui, eu do lado Corajoso é ele, gente Corajoso Mãe, até agora mãe Mãe, segura mãe Mãe Ô minha mãe Mãe, que isso mãe 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 Essa foi a menor Olha essa que a gente fica, ó Tô toda molhada Tô Mãe 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 E aí pai Bonito, hein? Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Mãe 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 Olha Olha a mãe Tá rindo da senhora, mãe 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 Eita Meu Deus Agora vai Agora vai Vamos, mãe Uuuu 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 Ai meu Deus Mãe 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 Eu acho que o pai e mãe não vai nos próximos brinquedos não Olha Essa aqui é a mais alta que tem A gente vai agora num brinquedos, pra entender Olha lá Olha lá ó É agora! Não tem mais jeito não, mãe! É agora! É o filho! É o filho! É assim, ó! É agora, viu? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E aí? É bom! Vai de novo agora! Vai de novo! 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 Eu sou o teste de pesamo! Balança bastante! Você não molhou tanto, né? Você não molhou tanto, né? Mas molha! 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 Meu Deus! Que molhado demais, viu? Gente, parando aqui para comprar um drinkzinho, Que a Rafa indicou! Muito gostoso do seu vídeo! Sim! Vou provar o meu agora! A vergonha tá aqui, ó! A minha linha tá toda vermelha! E as minhas estão aqui, ó! Vou provar agora! Delícia! Você vai amar! Esse bolinho aqui de coco, perfeito! Vou provar agora, gente! Tá com cara boa, tá? Ó! É suco de... Abacaxi, né? Maracujá! Goiaba do José! Não! Eu também! Eu também! Pega um! É, então pegou o amarelo! Agora você vai pagar pra Disney! Esse aqui é um funcionário da Disney! Tá lacado! Essa hinda aqui nos rios da gente, ele é muito engraçado! FAMÍLIIA MASSA! FAMÍLIIA MASSA! É minha família! Isso é... Brasílica! É que você vai marcar uma carta! É mágica, né? Porque... Marcar uma carta! Vamos ver! Daí você tem que achar a carta certa! Eu acho! Que cor que é? Que cor que é o seu, Rafa? Purple! Purple! É, fica na área! Que é? O que será que vai ser? A macumba do dia! Eles amam também, ó! Vai que medo! Esse é um vídeo lá, ó! Vai ter desfile de novo, ó! Tá deixando a rua! Estão todos aí? Todos? Todos! Todos os três! Vai até aqui? Sim! Primeiro! Ok! O que vai ganhar com isso? Olá! Magica! Gosto muito! Não, não! Magica! Espanhol! Fotopass! Huh? Fotopass! Não, eu só vou ler! Oh, ok! Desculpa! Eu falo muito! Como você diz? Carton, certo? Carton! Carton! De onde você é? Puerto Rico! Aplicativo, certo? Aplicativo! Aplicativo, sim! Como você diz? Magica! 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 Ok! Magica! Magica! Magikindon! Magikindon! Ok! Ok! Como se chama? Magikindon! Não! Como se chama? Magica! 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 Mag Jordan! Can we put on top? 1, 2, 3 Número 3 Número 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muito bonitinho ele fala família é massa como que é? pare de novo mais ou bem olha ele é massa olha ele é massa olha ele olha ele é tão bonita gente, agora a gente está indo lá no carrinho bate bate as meninas estão vindo ali atrás olha o Everton está nascida o Everton está aqui levando as princesas a Arminha, a Aurora e a Luna olha aí deixa eu chamar elas amor olha elas aqui que fofa você ainda quer mais um? estou achando viu? estou sempre tomando está aqui com as meninas direto levando o carrinho e ele é da cola como sempre porque a Ana ama bebê ela ama criança e está na cola e a gente vai ali agora no carrinho bate bate vamos dar uma voltinha entra com eu e agora vamos gastar energia olha aí quem está aqui dirigindo vamos acompanhar deixa eu passar a marcha deixa eu passar a marcha deixa eu passar a marcha e o senhor quer passar a marcha? bora lá passadela da Rafa da Aninha acelera selfie olha aí olha aí só que é uma bandeira segura 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 bora lá seu filho segura olha lá o pessoal vintebraico bora lá bora lá bora lá o menino bora lá sá vai dê crita olha lá rafa e a segunda bora lá seu filho bora lá seu filho bora lá meu meu boraes 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 E aí, eu vou chegar agora, viu? Agora vai! Agora vai! Pegou as mães nessa pontinha A gente fica lá, ó Agora vai! Olha aí a pija com o fiel Legal, né? Bacana! Essa é a Rafa Rafa! Rafa! Eu quero passar! Eu quero passar, Ana! A Rafa vai ali com a Ana Na cola, na cola, na cola Olha a Aninha tá brincando ali com a cor, com a Rafa, com a Rafa, as meninas da Rafa Olha aí! Olha aí! Legal, hein? A Nenê da Rafa, a Ana fica na cola Ela tá com duas, duas princesinhas, né? Minha ama e criança Olha isso, ó Esse é o piso da nascida Pandora! Vamos entrar na Pandora pra ver? Olha que lindo! É? Vamos entrar na Pandora pra ver? Vamos! Só pra ver, né? Porque é só pra ver Olha aqui, gente! Que abendida linda! Olha aqui! Olha aqui! A noite também fica lindo! Eu diria que é só beleza, mas a noite também! Ela provavelmente vai salvar a gente A gente vai ter um grande barro muito grande Ela provavelmente vai salvar ela Mas a gente vai ter um grande barro muito grande E olha só a moção Onde que ele mora? Olha isso! Nossa! É uma gracinha aqui, né? Tudo muito bonito Tudo enfeitado de Natal Que lindeza, gente Mas vamos lá Ela quer fazer O que você tá chorando? Ela chorou Estão se despedindo aqui, gente Gente, a gente tá se despedindo Eu tô falando aqui pra elas E a sensação que eu tive é que eu conheço elas pessoalmente Como que é família, sabe? E elas são assim Elas são de verdade Do mesmo jeito que é do vídeo E melhor ainda, vocês não tem noção Elas são muito queridas A Rafa, a G Foi demais o nosso dia Foi uma honra pra gente Pra nós também Conhecer todos eles A gente fez a família inteira Muito maravilhosa, todos Elas são queridas demais E eu tenho super privilégio De passar o dia, gente Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom A gente se conheceu em um lugar muito especial Foi incrível Muito mágico Eu amei Obrigada de coração por ter convidado a gente Nossa, obrigada mesmo Os pais, o seu esposo Todos Todo mundo num botinho E levar junto Para levar pra ela Que linda Família abençoada Pois é isso, gente Um dia foi com elas Na Disney Não poderia ter lugar melhor pra gente conhecer Como a gente falou E espero que essa seja a primeira de muitas Com certeza A gente já tá precisando de viagem Vamos lá Vamos embora Vamos viajar juntos, gente Será que pra onde? Deixa aí nos comentários, tá bom? Obrigada, Califórnia Obrigada Amo demais Bom dia, maravilhoso A gente ama vocês também Nossa, uma mira muito linda Vamos, vamos, vamos Grupo hug, grupo hug Pois é isso, gente Deixa o joinha no vídeo Porque foi maravilhoso demais Tenho certeza que vocês amaram Não esquece de avaliar Deixa no joinha Compartilhe, comente, tá bom? E nos vemos aí Tchau, bispo Ué Tchau, bispo